Música Ricardo, vestibular unificado 2010, os calores chegando, muitas novidades, o que esse pessoal pode esperar da instituição? Fundamentalmente a gente quer, antes de mais nada no NBH, cada vez mais resgatar o prazer de estudar. Essa é uma questão que hoje as pessoas muitas vezes veem a questão do estudar como um caminho, como um meio. E pra nós a educação é um fim, é um projeto de vida. E portanto se ele é um fim, um projeto de vida, nós gastamos toda a nossa energia, toda a nossa reflexão pra cada vez mais melhorar esse projeto. Então o que que nós podemos fazer? Nós somos primeiros querendo fazer um projeto que procure articular cada vez mais teoria e prática. E acabar, portanto, com essa desconexão, com essa distância entre o mundo do trabalho e o mundo da educação que a gente quer juntar. Segundo, nós queremos ter uma infraestrutura cada vez mais adequada na instituição que permita com que a gente reproduza dentro das instituições espaços muito semelhantes àqueles ambientes onde os nossos alunos vão trabalhar. Pra isso é importante que a gente tenha uma infraestrutura, seja do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista dos equipamentos, do ponto de vista dos espaços físicos, cada vez mais condizentes com a realidade desse mercado. E terceiro, nós queremos mesclar cada vez mais o perfil dos nossos professores. Professores com uma boa formação acadêmica, boa titulação, que se mesclam com professores que tenham uma experiência de mercado e que dessa fusão, desse diálogo cada vez maior entre essas pontes, a gente consiga realmente fazer um projeto cada vez mais consistente. Ótimo. Obrigada, viu professor?